O rei da pera mar, um prato está passando o mar Vocês vão! O rei da pera mar, um prato está passando o mar O rei da pera mar, um prato está passando o mar O rei da pera mar, um prato está passando o mar O rei da pera mar, um prato está passando o mar O rei da pera mar, um prato está passando o mar